Uma caixa cúbica de aresta 10 centímetros está totalmente cheia de água. Ao despejar toda a água num tubo cilíndrico de 5 centímetros de raio, essa água atingirá a altura de, aí você tem um certo valor, dividido por π centímetros no tubo. Considere as dimensões como sendo internas aos recipientes e que o tubo tem a altura necessária para um evento. Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demóclis Rocha. Acompanhe em seguida uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar fazendo uma figura para representar a situação. Aqui está uma representação dessa caixa cúbica de aresta 10 centímetros. Ela está totalmente cheia de água. A gente pode calcular o volume ocupado por essa água de maneira muito tranquila. É o cubo da medida da aresta. Então, é 10³. 10³ é 10 vezes 10 vezes 10. Resulta em 1.001 seguido por 3 zerinhos. Então, o volume associado a essa caixa cúbica, o volume de água, é de 1.000 centímetros cúbicos. Esse volume todo de água vai ser despejado em um tubo cilíndrico de 5 centímetros de raio. Vamos fazer um esboço para representar isso. Aqui está uma representação do nosso tubo cilíndrico de 5 centímetros de raio. A água que está aqui vai ser despejada aqui dentro e ela vai chegar até um certo nível. Digamos que a água vai chegar nesse nível aqui. O objetivo é saber justamente a altura a que vai chegar. Essa coluna de água que vai se formar aqui dentro. Essa altura deve ser dada como um certo valor sobre π. Aí, o nosso objetivo é descobrir justamente esse valor. Bom, a água adquire o formato do recipiente no qual ela se encontra. Aqui dentro ela estava no formato de cubo e a gente calculou o seu volume como de 1.000 centímetros cúbicos. Aqui ela vai assumir o formato de um cilindro e o volume vai ser o mesmo, de 1.000 centímetros cúbicos. Só que aqui vai ter outro formato. Por causa da mudança no formato, pode ter uma mudança aqui na altura associada a esse volume de água. É isso que a gente vai determinar. Bom, o volume, nesse caso aqui, é o volume de um cilindro. E o volume de um cilindro é a área da base, que é a área de um círculo, πr², vezes a altura. Pronto. E esse volume, pelo que a gente viu, deve ser de 1.000 centímetros cúbicos. Trabalhando com essa equação aqui, a gente é capaz de expressar a medida da altura na forma pedida. Vamos repetir aqui o π. O raio vale 5, então ficamos aqui com 5², aí vezes h, tudo isso igual a 1.000. Só que 5² é 5 vezes 5, é 25. Beleza? E onde eu tenho π vezes 25, é o mesmo que eu ter 25 vezes π, pois a ordem dos fatores não altera o produto. Ótimo! Esse 25π que aparece aqui multiplicando, ele pode aparecer do outro lado, dividindo 1.000, né? Então, h fica igual a 1.000 sobre 25π. Agora, 1.000 dividido por 25 é igual a 40. Então, a nossa resposta pode ser expressa assim. 40, que fica aqui em cima, e aqui embaixo π. Então, 40 sobre π centímetros. Dessa maneira, o valor aqui, ó, é 40. Então, 40 sobre π centímetros. E o item correto é o item B de bola. Eu sou o professor Demócolis Rocha, para aulas particulares de matemática aqui em Fortaleza. O telefone é 98726-5376. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma smiley face, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!